Indústria, onde se produz quase tudo que a gente tem e consome hoje em dia. Você saberia dizer qual país foi o primeiro a ter indústrias? Eu vou te dar duas dicas. Primeiro, olha esse mapa. Segundo, esse relógio famoso que fica nesse país. Sim, é na Inglaterra. Agora, por quê? Esse é o tema do Tempo de Estudar de hoje. Para a gente entender por que a Inglaterra foi o primeiro país a ter indústrias, a gente precisa conhecer alguns episódios da história inglesa. Por exemplo, esse país tem uma tradição em ser uma monarquia parlamentar. O rei governa, mas ele é limitado. Primeiro pum na boca de hoje. Para a gente entender por que a Inglaterra foi o primeiro país a ter indústrias, a gente precisa conhecer alguns episódios da história inglesa. Por exemplo, esse país tem uma tradição de ser uma monarquia parlamentar. O rei governa, mas ele é limitado pelo parlamento, num acordo que foi selado em 1215, através da chamada Magna Carta. E apesar dele, ao longo do século XV, duas dinastias, a dos Tudor e a dos Stuart, fizeram tentativas de impor um absolutismo, ou seja, que o rei governasse sem limites, sem a limitação do parlamento. O parlamento britânico é o poder legislativo daquele país. Ele é dividido em duas partes. Existe a House of Commons, que é onde tem tipos de deputados deles. Existe a House of Lords, que para a gente no Brasil é como se fosse o Senado. Aqui a gente chama o nosso parlamento de Congresso Nacional. Lá no caso britânico, esses lords são escolhidos pelo rei da Inglaterra, ou rainha, e a House of Commons são eleitas pelo povo. Um exemplo de reinado absolutista foi o de Elizabeth I. A monarca procurou reforçar sua autoridade diante do parlamento. Para o que interessa para a gente agora, vale lembrar que foi no reinado de Elizabeth I que foi aprovada a lei dos cercamentos de terra. Ela permitia que as pessoas comprassem e vendessem propriedades no campo. Isso teve duas consequências. Primeiro é que quem tinha mais dinheiro, os camponeses mais ricos, foram concentrando terra. E os camponeses mais pobres, que não tinham para onde ir, acabaram indo para as cidades. E os camponeses mais pobres, que não tinham para as cidades. E os camponeses mais pobres, que não tinham para as cidades. Ao longo dos séculos XVI e XVII, os conflitos entre monarcas e parlamentos se aprofundaram, gerando as revoluções inglesas. Converse com o seu professor sobre esse tema, que ele é bastante complexo, mas muito interessante. Agora, hoje a gente vai dar destaque naquilo das revoluções inglesas, que foi importante para entender a Revolução Industrial. No final das Revoluções Inglesas, foi assinada a Declaração de Direitos. Era um documento que confirmava a Magna Carta e limitava os poderes do rei. Agora, lá no parlamento, que é quem tinha mais domínio agora, havia o domínio de uma classe social dos comerciantes, a chamada burguesia. Burguesia é, como os historiadores chamam, o grupo de comerciantes de determinada sociedade. Essa burguesia, que já tinha o poder econômico, depois da Declaração de Direitos, passou a ter também o poder político na Inglaterra. Quais razões fizeram a Inglaterra o primeiro país a ter indústrias? Em fins do século XVII e início do século XVIII, a Inglaterra já tinha mercado consumidor nas cidades e mão de obra para trabalhar nas fábricas, pelas consequências da lei dos... Em fins do século XVII e no início do século XVIII, a Inglaterra já possuía mercado consumidor e mão de obra para as fábricas nas cidades, por conta da lei dos cercamentos. Já tinha uma burguesia enriquecida economicamente e que tinha poder político por conta das revoluções inglesas. Além disso, eles tinham reservas de carvão e ferrovias, fora uma marinha muito importante para vender seus produtos para o mundo inteiro. Você conhece esse relógio, o Big Ben? Sabe por que ele tem esse nome? Ele fica no conjunto do edifício das Casas do Parlamento Britânico, a chamada Houses of Parliament. Ele foi inaugurado em 1859 e tem o nome oficial de Elizabeth Tower, mas é mais conhecido por Big Ben, né? Tem 96 metros de altura e sobre o nome dele existem duas teorias. A primeira é que seria uma homenagem a Benjamin Hall, um dos idealizadores desse monumento. Outra seria uma homenagem ao lutador de boxe, peso pesado, o Benjamin Kant. Legal, né? Qual dessas duas será que é a verdadeira? Ou seriam as duas? O que eu sei é que depois dessa aula, você já sabe mais... De novo, de novo. Eu desconcentrei, bora? 3, 2, 1, gravando. O que eu sei é que depois da aula de hoje, você vai ter mais histórias para contar sobre o Big Ben, sobre o Parlamento e sobre a Inglaterra, né? Até a próxima. Lá está um dos relógios mais famosos do mundo. Um Chewbacca. Eu fiz isso, no caso. Faz quadradinho com a mão. Tá. Faz quadradinho. Não, isso aqui vai ficar bem estranho, vai não? Assim? Eu vou fazer assim, ó. Cercava. Isso aí, é isso aí. Já tem. Já tem, Daniel. Posso botar algum. Pode. Inclusive, você pode botar isso, né? Tá bom. Não vou fazer mais dança para você, tá? Porque depois você vai botar tudo isso no final do programa. Não vai. Tá. Eles possuíam uma grande reserva de... Poxa vida, como se explora o professor nesse país?